Música Eu por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou Hoje todos me conhecem, ninguém sabe quem eu sou Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe quem eu sou Eu por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou Sou domínio, sou domínio, sou domínio natural Quem não conhece domínio, não conhece Portugal Sou domínio, sou domínio, sou domínio natural Quem não conhece domínio, não conhece Portugal Eu por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou Sou domínio, sou domínio, sou domínio, sou domínio Sou domínio, sou domínio natural Quem não conhece domínio, não conhece Portugal Sou domínio, sou domínio, sou domínio natural Quem não conhece domínio, não conhece Portugal Do outro lado do rio, do outro lado do rio Quando vai um castanheiro, que tanta castanhas dá Que tanta castanhas dá, que tanta castanhas dá Do outro lado do rio, do outro lado do rio Sou domínio, sou domínio, sou domínio natural Quem não conhece domínio, não conhece Portugal Sou domínio, sou domínio, sou domínio natural Quem não conhece domínio, não conhece Portugal Quem não conhece domínio, sou domínio natural 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 Quem não conhece 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 domínio natural Amém.